Confira algumas das ações da Universidade de Caxias do Sul, do Hospital Geral, do CETEC e da UxFM no mês de setembro. Ux. A Ux evoluiu em índices e integra a lista das melhores universidades do mundo pelo terceiro ano consecutivo. Ranking foi elaborado pela revista britânica Times Higher Education, publicação mais prestigiada do mundo sobre o ensino superior. As universidades que publicaram pesquisas de alto impacto sobre Covid-19 subiram na tabela classificativa. Entre outras ações, a Ux se destacou pela criação de respirador pulmonar destinado ao atendimento de pacientes com Covid-19 durante a pandemia. Reinaugurado o Restaurante Universitário da Ux, que passou a ser gerenciado pela Escola de Gastronomia. O primeiro Fórum Brachan, Ux e Nova, MOB Caxias, intitulado Caminhos da Mobilidade Elétrica, discutiu as novas tecnologias na área. Fux e Ux firmaram parceria para oferecer descontos aos associados da Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul. Ux Grafin recebeu executivos ligados à representação do BRICS. Iniciativas em pesquisa, desenvolvimento e inovação foram apresentadas à comitiva ligada às relações internacionais no Brasil, do Grupo de Países Emergentes. Deputado Federal Elvino Bongás e Deputado Estadual Pepe Vargas visitaram a Universidade de Caxias do Sul. A Universidade firmou parceria com 34 municípios para dar início ao projeto Resíduos Serra, proposta busca desenvolvimento de alternativas tecnológicas para a destinação sustentável de resíduos sólidos urbanos, transformando-os em energia e produtos. Juntos na diversidade, Instituto Memória Histórica e Cultural lançou livros sobre preservação das línguas alemã, polonês, taliã e caigã. Ux sediou o Programa de Residência Artística do Festival Flow 2021, projeto de estímulo à produção local de arte e tecnologia. Línguas de Sinais foi tema de Congresso Internacional que debateu desafios para uma inclusão eficaz. Medicina Veterinária da Ux criou ação social para ensinar crianças e adolescentes a cuidarem dos pets, junto ao projeto Mão Amiga. Oficinas na Ux Hortências ensinaram gastronomia e nutrição a jovens estudantes de canela. Hospital Geral Na Semana de Segurança do Paciente, o HG promoveu o primeiro simpósio de sepsi. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, oficializou a destinação da verba de 15 milhões de reais para a obra de ampliação do complexo hospitalar do HG durante lançamento do programa Avançar RS, por meio do plano de investimentos Avançar na Saúde. Simulado de incêndio e evacuação, preparou brigadistas e colaboradores para o combate ao fogo. E para celebrar o dia da Revolução Farroupilha, os bebês da UTI neonatal foram vestidos de prendas e peões. CETEC 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 Os estudantes Luiz Henrique Boneto, Luísa Grando de Oliveira e Maurício Bono Nunes conquistaram segundo lugar na 13ª edição da Mostra Científica e Tecnológica das Escolas de Ensino Fundamental e Médio da Serra Gaúcha. Mostra segue. Agora, o trabalho representará a Serra Gaúcha no Mostra Tec, a maior feira de ciência e tecnologia da América Latina. UxFM A UxFM participou do Festival de Balonismo de Bento Gonçalves com seu estúdio móvel, transmissões ao vivo, muita música e interatividade. Para comemorar a Semana Farroupilha, promoção da emissora presenteou um ouvinte com churrasco e bebidas, fornecidos por seus apoiadores. Sintonize a UxFM em Caxias do Sul, frequência 106.5, em Bento Gonçalves 89.9 e Vacaria 106.1. Acesse também pelo site uxfm.com.br ou baixe o aplicativo para Android e iOS.